do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, o Batuba São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes, boa noite aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, o Batuba São Paulo. Temos palestras todas as terças e sextas às 20 horas, que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços, www.sementesdaboanova.org.br ou www.facebook.com.br ou através do nosso aplicativo, que pode ser baixado na sua Play Store. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, daremos alguns avisos. Durante as nossas palestras ocorre a evangelização infantil, que atende crianças de 4 a 12 anos. Temos atendimento fraterno, que ocorre todas as terças e sextas, das 18 às 19h45. A Biblioteca Livraria está à disposição de todos os interessados, todos os dias também, das 18 às 20h, antes de iniciarmos os nossos trabalhos. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo é o Livro dos Espíritos. O terceiro ano, o Livro dos Médiuns. Temos ainda o estudo do livro O Céu e o Inferno. Maiores informações, por favor, aqui ao lado na Secretaria. Temos um clube de leitura. Os encontros acontecem uma vez por mês. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua. Todos os sábados, das 15 às 18h30. E a distribuição a partir das 19h. Eu já sei que para preparar a sopa estamos cheios de mãos. Agora precisamos de doação e de pessoas de mãos também para entregar a sopa. Fazer isso é muito bom. Por favor, procurem a Secretaria. Aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas. E também aceitamos lã, tecidos e fraldas descartáveis para compor os enxovais do bebê. Mãos caridosas, corações amáveis. Podem passar na Secretaria, pegar as tarefas e levar para casa. Ajudem, colaborem. Aos sábados, a partir das 18h, temos o Encontro da Mocidade. Com idade a partir de 13 anos e o grupo de teatro. Temos também agora, nesse mês, a partir do dia 25 de outubro a 3 de novembro, a nossa participação do SEJA, o Sementes da Boa Nova, vai participar da 31ª Feira das Nações com a Barraca da China. Eu espero que todos compareçam para prestigiar a nossa casa. Todos os dias, a partir das 18h, os trabalhadores da casa estarão lá na feira, que vai acontecer na Avenida Iperuígue, na Praça de Eventos. Quem quiser participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos do Teatro e do Clube da Leitura, por gentileza, procure a nossa secretaria. Temos também um grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem do dia. Experiências As experiências da vida carnal são quase sempre atoleimadas de rudes aprendizados ao espírito ainda frágil em seu voo em direção à plenitude. Partindo de ideias factícias, Perde-se em preciosíssimos vulgar de consequências graves em sua própria economia. Embora muitas vezes as cicatrizes deixadas são valiosas, chamarizes ao caminho reto na reconstrução de sua felicidade. Irmãos que reconhecem tais ensinamentos através da experiência alheia, devem aproveitar em reflexão sincera. Esmerar-se no Evangelho do Cristo não é mera tarefa do aluno aplicado, mas base segura para garantir saúde mental, resguardando o espírito de suas próprias fraquezas. Então, de corações unidos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, ao plano espiritual que se encontra preparando a casa desde cedo para os trabalhos da nossa noite, para que todos que aqui venham saiam mais tranquilos, mais felizes, com mais fé e mais seguros, de que nada, nada, vão tirá-los do caminho da elevação. E assim, vamos agradecer pela palestra do dia, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje temos como palestrante o nosso presidente da casa, Mário Mazzei, com o tema Persevera em seu caminho. Que a paz do divino mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É sempre uma alegria estarmos aqui de terças e sextas-feiras, porque é um dia especial, onde o plano espiritual desde cedo já prepara o ambiente, para que todos nós possamos aqui absorver os melhores fluidos, de forma que a gente saia aqui um pouco mais leve. A grande maioria das vezes que vocês me veem aqui é porque eu estou substituindo algum palestrante que faltou. Então eu me considero o trabalhador da última hora, porque eu estou sempre ali quebrando o galho. Mas, fora as brincadeiras à parte, eu faço a seguinte reflexão. Qual de nós aqui não sofre? Qual de nós não vive vicissitudes de forma a amargurar os nossos corações? Qual de nós muitas vezes chora trancado no seu quarto para não fazer alarde? Qual de nós não enfrenta barreiras e dificuldades às vezes intransponíveis e que nos confrange a alma e que muitas vezes achamos que não vamos suportar? Quando o Divino Mestre Jesus aqui veio e nos fala que no mundo só colheríamos aflições, mas na sequência ele arremata, mas tem desbom ânimo, porque eu venci o mundo. Quis ele ali já nos alertar que a condição de estarmos aqui encarnados é uma condição de extrema prova. E por isso estamos num planeta de provas e expiações. Portanto, os nossos sofrimentos, entre aspas, eles já estão previstos dentro do contexto das superações. Se todos nós sofremos, qual é a diferença daqueles que muitas vezes andam com a cabeça erguida, com o peito estufado, com um sorriso no rosto, como se nada os incomodasse, como se nada os atrapalhasse? Será que eles seriam diferentes de nós? Eu estou nessa posição, neste momento, mas poderia muito bem estar sentado aí. Então, entre nós aqui não há diferença alguma. Talvez a diferença é na propositura a qual nós um dia nos propusamos. Então, o que significa que, de repente, determinados irmãos se propõem, em determinadas fases da vida, a superar as suas dificuldades com perseverança. Então, perseverança nada mais é que uma fé inabalável. É se propor a passar por determinadas dificuldades. Porque todos nós, sem exceção, assim a temos. Ninguém vem aqui a passeio e ninguém vem em colome de qualquer vicissitude. Ao contrário. Todos nós estamos aqui para passar por empecilhos e entraves. E aí pode parecer, mas a vida é um sofrimento? Não, a vida não é um sofrimento. A vida é uma prova. O sofrimento é decorrente da postura a qual nós nos colocamos. Porque podemos absorver as provas de forma que esse sofrimento se amenize, passe com mais tranquilidade, mas podemos, então, reverter esse mesmo sofrimento para catapultar nós a estilos e a posições e posturas mais elevadas. Mas também podemos fazer com que esse sofrimento vá nos consumindo, nos colocando em posições que muitas vezes nos achamos piores criaturas do mundo. Então, sempre é uma questão de colocação. Mas também a questão de colocação, ela está ligada com as vivências espirituais que todos nós temos. Como nós acreditamos aqui, somos viajores do tempo. Somos espíritos reencarnantes e vivenciamos a chamada pluralidade das existências. E cada ida e vinda na matéria é para o espírito imortal uma experiência única de aprendizado. Experiência essa que pode se transformar numa desgraça, numa calamidade ou num aprendizado eterno. Porque absorvemos de todas as maneiras. Absorvemos forças que vêm de ordem telúrica, forças que vêm da natureza, forças que vêm de ordem cósmica, forças que vêm, neste momento, das cabeças pensantes. Então, somos imãs. Somos também dínamos, porque também produzimos essas mesmas energias. Então, há uma constante troca entre nós. Essa troca, ela pode ser de maneira favorável, mas desfavorável, conforme a posição e a postura que tomemos. Mas o mais importante de tudo isso, que sempre quando rugir uma tempestade em nossas portas, sempre quando tudo parece que está perdido, é termos a perseverança e acreditar que tudo vai melhorar. Isso é todo diferencial. As grandes florestas iniciaram sempre com pequenas sementes. Uma grande metrópole iniciou-se com pequenos vilarejos. Tudo na vida é uma constituição progressiva de desenvolvimento material e espiritual. Por que seria diferente para conosco? Estamos aqui num crescente de desenvolvimento, onde iniciamos lá bebezinhos no ventre das nossas mães. Mas não esqueçamos que antes de estarmos no ventre das nossas mães, já éramos um Espírito eterno com proposituras, com provas a passar e com expiações a resgatar. Todos nós sabemos as diferenças entre provas e expiações. Na verdade, as expiações, nós temos de qualquer jeito que resgatá-las. Não há como furtar-se. E as provas são as proposituras, isso é, aquilo que a gente nos propõe a vencermos. Então estamos nessa mescla entre expiar o passado e provar para em vistas do futuro. Não dá para diferenciar o que é uma prova e o que é uma expiação literalmente falando. Agora, a maneira como se portamos, essa é toda a diferença. Sempre uso aquele exemplo da semente, canso de repetir, não o cansarei. A semente é colocada numa cova fria e úmida. Aquele ambiente é terrível para a semente. É como se fosse uma catástrofe, porque ela está ali colocada num ambiente totalmente fechado, totalmente escuro, totalmente úmido. E é justamente essa situação que vai vivenciar a semente uma transformação. É durante a prova em que ela está mergulhada na cova fria, em que ela começa a se transmutar, as suas moléculas se agitar e ela começa a se transformar internamente. E a partir daquela transformação, ela rompe a carapaça e começa a projetar as suas raízes até atingir o ar e a luz e a água nas suas profundezas. E assim, então, somos nós. Todas as problemáticas que nos acontecem, todas as dificuldades que batem na nossa porta é para provocar a nossa semente interior, é fazer com que nós nos vibremos de forma que nos modifiquemos as velhas tendências do passado. Kardec frisa que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar as suas más tendências. Se o verdadeiro espírito é aquele irmão que se esforça para domar suas más tendências, é porque evidentemente todos, sem exceção, temos más tendências. Porque se não tivéssemos, não estaríamos aqui neste momento. Estaremos alçando o voo mais alto em esferas mais elevadas, em planetas mais superiores e muitas vezes até retornando aqui, mas numa condição como um espírito iluminado para auxiliar aqueles que ainda jazem na escuridão. Mas se estamos aqui é porque ainda necessitamos dessas provas. Agora, como encarar essas provas e essas expiações é a grande diferença. Todos nós precisamos ter em mente que tudo passa. Todas as dificuldades que a gente tem, se elas vêm, elas também vão passar. Agora, o que acontece? Nós temos uma tendência do chamado imediatismo. Queremos tudo para ontem. Queremos resolver as coisas no imediatismo. E esse imediatismo não é, vamos dizer assim, a lei natural. Ora, se nascemos, se a gestação é nove meses, se o ano tem 365 dias, se a hora tem 60 minutos, percebam que tudo é um ciclo, tudo tem uma programação, tudo tem uma escala estritamente matemática regida por forças completamente exatas. E por que, então, nós temos a tendência de apressar as coisas? então, muitas vezes, a dor e o sofrimento que nos batem está dentro da cronologia da ordem natural das coisas. É óbvio que ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ter dor aqui. Quando nós temos dor, nós vamos procurar o quê? Um analgésico, vamos procurar, de alguma forma, minorar essa dor, não é verdade? Porque nós temos por obrigação amenizar as nossas dificuldades. mas há uma diferença entre amenizar as dificuldades e ter em mente que isso vai passar. Porque na medida que nós pensamos que isso não vai passar, que isso só está acontecendo comigo, que Deus pegou eu, escolheu eu ali, a dedo, e que eu sou uma pessoa que sofro, que eu sou infeliz, eu começo a dar uma conotação errônea para as dificuldades que nós temos que passar. e aí, então, é como se eu aumentasse esse processo e a dor, como escola de aprendizado, passa a não ter a sua utilidade. Porque quando a dor vem, ela vem por causa de um aprendizado. E se eu não aprendo com esse aprendizado, então a dor continua o seu processo educativo, o seu processo pedagógico. Agora, na medida que eu vou aprendendo isso, então não é mais necessário a dor e constantemente, então, eu não preciso mais daquela situação para modificar algo que precisa ser modificado. Todos nós sabemos em nosso íntimo o que nós precisamos modificar, não é verdade? Cada um sabe ali onde o calo aperta, cada um sabe a sua dificuldade, cada um sabe o que lhe incomoda, o que você precisa naquele momento se esforçar. e por que então não conseguimos muitas vezes trabalhar essa faceta que nós precisamos? É porque ainda é muito forte em nós o velho homem, o velho espírito. Porque se somos criaturas milenares, se estamos vindo num processo de aprendizado milenar como seres reencarnantes, muitas vezes repetimos esses erros de forma constante. As experiências de Pavlov a respeito do reflexo condicionado, que é o início do processo de aprendizado, ficou muito claro. Só se aprende por atos repetitivos. E esses atos repetitivos vão formando uma espécie de conjunto de base para que a nossa mente, a nossa cognição, aprenda aquela determinada faceta. Veja, se somos nesse presente momento maledicentes, é porque já estamos trabalhando moralmente essa faceta por longos períodos. Estamos repetindo esse mesmo erro moral por muitas reencarnações. Então, obviamente, para reverter essa situação, é necessário que repitamos muitas vezes a contrapartida. Então, as experiências que nos acontecem hoje, elas estão justamente trabalhando essas facetas que já há muitas reencarnações e estamos infelizmente repetindo. E por isso que é difícil arraigar de nós determinadas, vamos dizer assim, tendências. Inúmeras tendências que nós temos e que se manifestam tanto fisicamente como psiquicamente. Então, na verdade, nós estamos aqui para trabalhar de maneira insistente, repetidamente, vamos dizer assim, para retirar de nós aquilo que nós conseguimos durante muitas reencarnações a somar em nossa alma. Então, vejam, isso não é fácil. Não é fácil aquela pessoa que tem determinada, vamos dizer assim, má tendência de vencê-la. Se eu costumo, ao ver um noticiário, já sair falando mal de fulano beltrano como se fosse um automatismo, muitas vezes eu acabo nem percebendo essa minha situação porque isso faz parte integrante da minha psique. Então, para eu começar a perceber que eu não posso falar mal ao observar uma cena de televisão ou ao escutar um companheiro falando, eu preciso estar integrado e focado nesse contexto. Eu também sempre repito a mesma situação. Se, por exemplo, cair algo muito pequeno no chão, será que eu vou conseguir achar ele aqui de cima? Difícil, não é? Eu vou ter que me abaixar, focar a minha visão, centrar um determinado campo de ação e ali, então, vasculhando, eu vou conseguir achar. Então, isso é foco. E o foco, ele está dentro do contexto da perseverança. Quando estamos imbuídos em, por exemplo, fazer um regime ou parar de beber, ou parar de fumar, então estamos naquele momento com energias focado para tal objetivo. Agora, se eu vou conseguir manter esse mesmo foco até um determinado momento para vencer esse obstáculo, se isso eu consigo, isso chama-se perseverança. E para obter-se a perseverança, é necessário o chamado foco, é necessário o querer. Quando Jesus fala, bate na porta e a porta vos abrirá, pede e obtereis, estava ele ali ensinando que é possível, sim, nós conquistarmos aquele que nós queremos. Mas é necessário o quê? O movimento. É necessário sair da inércia. É necessário ir buscar. Porque quando nós vemos um rio caudaloso correndo, justamente essa dinâmica, essa cinética do rio faz com que aquela água esteja limpa. Agora, um lago fechado, onde não há movimento, onde não há a movimentação, então aquela água se torna pútrida. Então, nesse sentido, é necessário movimentar-se. Eu quero conquistar um objetivo? Ótimo. Então, vamos me mexer. Vamos procurar, vamos buscar, vamos correr atrás. Se eu vou conseguir manter isso durante um determinado tempo, já é uma outra situação. Mas se eu não der os primeiros passos, como é que eu vou atingir a chamada perseverança? A perseverança é necessário iniciar-se. Iniciar-se de alguma forma. Se eu não iniciar, então não há todo o contexto que vem na sequência. Mas para se manter o foco na chamada perseverança, e aí então vem a experiência. Como espíritos eternos que todos nós somos, estamos passando por diversas experiências. E as experiências que a vida nos traz, elas nos facilitam como mola propulsoras para cada vez mais ir, vamos dizer assim, centrando o nosso foco. Ah, como assim? Ora, vamos relembrar aqui alguns anos atrás. Vamos pegar lá, a gente na adolescência, com 15, 16 anos, a gente achava que o mundo era mil maravilhas, tudo dava certo, tudo estava bom, qualquer coisa estava ótima, e aí nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a selecionar as coisas. Nós vamos começando a colocar filtros nos nossos gostos, nas nossas atitudes, e vamos elegendo prioridades. Na medida que nós estamos a eleger prioridades, começa a falar ali o quê? Aquilo que na nossa alma nos agrada, a chamada sintonia. Então, nesse sentido, cada vez mais nós vamos nos melhorando internamente, vamos filtrando o que é melhor. Isso também é um processo de crescimento. Porque na medida que eu vou aprendendo a eleger prioridades, escolhendo aquilo que mais me agrada, porque eu já tive experiências suficientes para falar, não, isso não é legal. Não, agora isso é legal. Então, vejam, tudo está conspirando para cada vez mais você estar mais centrado e mais focado. Então, por que que, então, às vezes, a perseverança demora para vir? Porque, muitas vezes, ainda precisamos trabalhar o nosso íntimo como espírito imortal. E isso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, somente o sofrimento. Devo lhe dizer que não há outra, vamos dizer assim, situação para nós aprendermos. Estamos ainda num estágio moral, muito aquém daqueles espíritos elevados, mas esse estágio a qual nós hoje nos encontramos, ele ainda necessita das experiências rudes para fazer o processo de aprendizado. Então, a dor que hoje colhemos, o sofrimento que hoje visita os nossos lares, são justamente, vamos dizer assim, a pedagogia divina para ir lapidar aquilo que nós precisamos melhorar. E tanto é que quanto mais a gente vai aprendendo, cada vez mais, vamos dizer assim, a gente vai menos precisando de determinadas alavancas de sofrimento e dor. Quando, por exemplo, a criança vai aprendendo a andar e vai se equilibrando, num primeiro momento, quando ela começa a andar, ela cai, machuca o joelhinho, bate o cotovelo, e essas micro dores que vão dando para ela vão organizando a sua fisiologia para cada vez mais focar o seu centro de equilíbrio e ela cada vez mais vai melhorando o seu andar até que ela se equilibra. Mas passou por todo um processo de quedas, de dor, de luxação, para que a coisa fosse se melhorando. E isso se dá desde o início do nosso desenvolvimento. E por que não se daria, então, também, na madureza, nas fases mais, onde a gente está mais experiente, então, a vida é todo um processo de aprendizado em que estamos sempre tendo as chamadas quedas. E essas quedas, elas fazem parte desse processo. Quando a gente observa que muitos irmãos estão aí, por exemplo, nas ruas, não é verdade? Passando por vicissitudes e, muitas vezes, na drogadição, no alcoolismo, a gente não tem muita noção por que aquelas pessoas estão passando por aquilo e, muitas vezes, fazemos determinados julgamentos. Ah, essa pessoa não trabalha, essa pessoa, evidentemente, poderia fazer alguma coisa, poderia estar, de repente, fazendo um serviço ali, um biquinho ali, é porque ela é vagabunda, porque ela, enfim, a gente cria um monte de situações para justificar determinados sofrimentos. Na verdade, ninguém consegue aquilatar, com precisão, o sofrimento alheio. porque, para mim, às vezes, uma batida no cotovelo pode ser algo muito doloroso e, para o outro fulano, isso aí não é nada, isso aí é frescura dele. E por que isso? Porque cada um de nós possui, dentro da sua fisiologia, da sua psique, uma maneira fisiológica de organização e uma maneira psíquica de, vamos dizer assim, compreensão dos fatos que está vivenciando. porque cada espírito, ele é individualizado. Nós, como espírito imortais, cada um de nós traz uma bagagem de experiências. Em vista dessa bagagem, nós formulamos o nosso corpo material de acordo com essas experiências espirituais. Então, muitas vezes, vem aquelas pessoas com uma sensibilidade exacerbada. Então, qualquer coisinha para ela, ela se debulha em lágrimas. Ela assiste um desenho, ela chora, ela vê uma coisa, se emociona ao extremo, e aí a outra pessoa que está, o que é isso? Por que essa pessoa está desse jeito? Então, cada um, gente, carrega consigo uma potencialidade que está concernente ao seu plano reencarnatório. Então, nós não podemos julgar o sofrimento alheio na nossa medida. Porque a nossa medida, ela está na justa pauta do nosso conhecimento e das nossas experiências. e a medida do fulano está na dele. Então, não podemos fazer essas comparações, principalmente porque cada um vivencia aquilo que precisa vivenciar. Como está naquele quadrinho ali da Joana de Anjos, você pode ler para mim, por favor, o Otaíde, o que está escrito ali? Deus colocou no melhor lugar para o seu progresso e o lugar para o seu diálogo. O lar que tem, o trabalho, tem que se encontrar, o lugar que tem, a oportunidade de treinamento para a sua vida. Então, ele está querendo dizer ali que tudo referente às nossas vidas está dentro daquilo que realmente nós precisamos estar vivenciando. Então, cada um vivencia a experiência exclusiva que precisa vivenciar. Cada um está na casa que precisa estar, cada um tem o trabalho que tem que ter, porque isso faz parte do seu processo de aprendizado. Agora, cada um, dentro do seu processo de aprendizado, não pode, vamos dizer assim, julgar o processo de aprendizado daquele que está ao seu lado. Porque dentro desse contexto, nós não temos todo o embasamento de análise, coisa que só Deus Pai Todo-Poderoso é que tem. Então, em vista disso, nós precisamos ter sempre a tolerância, a paciência e não julgarmos as pessoas que estão com as dificuldades ao nosso redor. quando estamos a construir determinada coisa, sempre iniciamos esse processo de construção na nossa mente. Tudo que é realizado materialmente, inicia-se anteriormente na nossa psique. Quando estamos a dormir, o nosso corpo físico descansa e sai o nosso corpo espiritual. Quando sai o nosso corpo espiritual para o mundo espiritual, nós, então, muitas vezes formulamos determinados projetos. Obviamente, já temos aqueles projetos principais que trazemos lá como projeto reencarnatório, mas também formulamos muitos projetos durante a nossa vida carnal e, principalmente, durante o sono. Porque, quando estamos livres da matéria, nós temos maior amplitude de raciocínio, de possibilidades de análise, e, então, nós iniciamos os nossos projetos muitas vezes no nosso sonho, nos nossos sonos. E aí, conforme a situação, ele começa a se reverter materialmente durante a nossa vida material. Isso significa dizer que há um começo, um meio e um fim. Está certo? Muitas vezes, encarnado, nós queremos antecipar aquilo que desencarnado planejamos. e esse é o nosso grande erro, porque estamos apressando o passo das coisas, as leis naturais que regem o crescimento, o desenvolvimento e os ciclos. Então, isso chama-se ansiedade. Temos ansiedade? A ansiedade, ela está muito ligada às realizações da matéria, às pressões que a matéria exerce sobre o espírito. Ora, temos que comer, não temos? Temos que beber, nós temos que fazer as nossas necessidades fisiológicas, nós temos necessidades sexuais e assim sucessivamente. Tudo isso são de ordem material. As necessidades de ordem material, elas têm uma força sobre o espírito muito grande. E por isso que Jesus dizia que o espírito é cheio de ardor, mas a carne é fraca. Então, se a matéria tem uma força, exerce uma pressão muito grande sobre o espírito, constantemente essa questão de queremos adiantar as coisas, ela está estritamente ligada à nossa fisiologia. Porque a nossa fisiologia, ela está no imediatismo das coisas. Agora, quando a gente aprende a trabalhar através da meditação, através da oração, do orar e vigiar que o Cristo falava, de começar a observar mais a nossa interiorização, a gente começa a ter menos ansiedade. E começamos a observar mais com detalhes o porquê que nós apressamos as coisas. Então, quando a gente acorda de manhã, quem tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma janela em que ela abre, tem passarinho, tem o canto dos passarinhos, tem a natureza, essa pessoa, quando já acorda de manhã e observa aquela natureza, ela já está reverberando com o processo natural que rege todo o universo. Isso é uma fonte de ajuda. Porque na medida que ela já vai se sintonizando desde cedo com esse ciclo natural das coisas, vai lhe auxiliar no processo do dia a dia. Porque o dia a dia, ele conspurca o espírito no contexto que nós temos o horário para entrar no trabalho. Então, muitas vezes, a gente acorda um pouco atrasado e aí a gente toma o café rapidamente, porque senão nós vamos chegar atrasados. A gente entra no carro, pega um trânsito na rua e aí a gente começa a reclamar porque se o trânsito for muito grande nós vamos atrasar o chefe. Enfim, veja, é um ciclo. Estamos trabalhando esse ciclo que a matéria nos oferece. Isso é proposital. Não é o acaso que isso acontece. Isso faz parte do grande projeto. Justamente para adestrar o nosso espírito, para aprendermos a ter calma, para aprendermos a ter tranquilidade. Foi feita uma pesquisa lá em São Paulo que, quando os carros estão parados no farol, o farol abre, está certo? Quantos segundos leva para alguém chegar e se o cara da frente não avança? quantos segundos vocês acham que deu? Quanto? Não tanto. Três segundos, gente. Um, dois, três. O que é isso? Ansiedade. E essa ansiedade é o fruto, é o movimento cíclico que a matéria oferta e que nós vamos no roldão. Nós somos levados como a vida de gado. Porque esse mundo conspira, tudo faz com que a gente seja mais ansioso. Então, veja, se eu estou parado no farol, o cara da frente abre o farol e ele está ali olhando o celular dele, eu não tenho a paciência suficiente, mais do que três segundos para meter a mão na buzina e às vezes até dar um xingo no cidadão. Então, a gente tem que lutar contra isso. Porque essa é a prova. A prova da matéria é justamente essa. Será que a gente não sabia que a gente ia enfrentar isso estando lá no plano espiritual? Será que a gente era ingênuo o suficiente? Quando a gente estava lá, primeiro nós temos que acreditar nisso, vocês acreditam que há um plano espiritual? Que há um planejamento antes de reencarnar? Porque se não acreditar fica tudo difícil. Mas se acreditar, então, vamos pensar. Estando lá no plano espiritual, traçando o roteiro a qual eu vou enfrentar quando eu reencarnar, será que eu não saberia que o mundo conspira, que toda dificuldade da matéria, que o corpo faz a gente ter necessidades, que a gente tem fome, que a gente tem sede, que a gente tem cansaço? Será que o espírito não sabia disso? Lógico que sabia. Tanto sabia que decide em qual situação vai reencarnar. Então também não podemos falar, ah, eu não pedi para nascer, eu não queria nascer nessa família, ah, eu não gosto do meu pai e da minha mãe, eu não gosto dos meus irmãos, por que que eu, Deus é injusto, como é que eu vou nascer nessa família? Está tudo errado. Você mesmo que implorou para nascer nessa família, você mesmo que se ajoelhou, chorou ali e pediu, permita eu nascer novamente no mesmo meio em que eu muitas vezes errei e que agora eu quero reparar. Então, quando eu entro dentro do seio familiar e tenho um parente difícil, um pai carrasco, uma mãe relapsa, uma esposa que não te ama, um marido que é bêbado e alcoólatra, não é o acaso. Lembra da Joana de Angeles falando? Não é o acaso isso. Então, essas vicissitudes que não acontecem, está ali já prevista para a gente ter tranquilidade para passar. E aí, entra a chamada perseverança. Porque perseverar é continuar insistentemente enfrentando dificuldades, situações de pressão. Ah, eu vou perseverar estando lá com dinheiro lá na Suíça, num barco, num iate, vou perseverar nisso? Não, não estou nem... Está tranquilo, na verdade. Eu vou perseverar em situações difíceis, em que eu vou estar ali passando por desespero, por incertezas, e aí eu vou perseverar na fé, acreditando que eu vou vencer e atuando, porque a perseverança está ligada na ação, no movimento. A perseverança, ela não é estanque, ela não é algo em que a gente apenas aguarda. a perseverança, ela está aliada à ação. Então, quando o Nelson Mandela ficou mais de 30 anos preso na prisão, em nenhum momento ele parou, ele escrevia, ele conversava com as pessoas, dava informações, entrevistas, e após esse período que ele saiu, ele vivenciou toda uma história, perseverou por mais de 30 anos em um ambiente prisional, gente, parou para pensar nisso? e depois saiu e se transformou no grande líder. Se nós formos parar para pensar, Gandhi passou também por prisões, por humilhações, por xingamentos, por atitudes violentas, e com a tranquilidade e a perseverança, ele instituiu toda uma mudança num regime diferenciado. Isso é perseverar. Então a perseverança ela é um contexto grande onde a gente vai passando por um bom período, passando as vicissitudes e superando. Então, para que isso aconteça é necessário que reunamos forças interiores, que tenhamos a coragem, que tenhamos aquela galhardia, aquela força para passar por essas dificuldades e acima de tudo a confiança que tudo vai dar certo. Porque se eu não confiar que tudo vai dar certo, então já começa o erro por aí. Nós temos que ter otimismo. Se eu olhar com um bom olho é muito diferente. Porque se eu olhar as coisas com o olho do pessimismo, com o derrotismo, eu já estou derrotado. Já não tenho força e nem perseverança para passar pelaquela dificuldade. Agora, se eu tiver um bom olho, se tiver um olho positivo, isso atrai a movimentação e nos dá força para perseverar. Então, também o otimismo é muito importante dentro desse aspecto. Nós precisamos ter coragem. Primeiro momento. Atitude para tomar a primeira ação e continuar. E a perseverança para passar por esse período de dificuldades. Pode ser teórico aqui, gente. Pode parecer impossível, mas se não iniciarmos nas nossas mais comezinhas funções, nunca nós vamos alcançar o ponto em que nós queremos. Se eu vou precisar caminhar uma longa viagem, se eu não der os primeiros passos, como é que eu vou chegar lá no destino? Se eu não sair do lugar? Então, as grandes aquisições iniciam-se lá no comecinho. Aquela história, as grandes florestas iniciaram nas pequenas sementes. E assim somos. Para conquistar um objetivo maior, é necessário ir passo a passo, mas ir, prosseguir, caminhar e confiar. Isso que é o mais importante. Havia um grande professor negro que saíra da capital e fora para uma cidade do interior com um projeto de construir uma escola belíssima para a educação fundamental. muito experiente, tinha muitos títulos, mas como um bom profissional não tinha dinheiro. E aí, chegou então na prefeitura e apresentou o seu projeto para o prefeito, que olha aquele projeto muito bem feito, muito bem elaborado, mas que não estava nos seus planos tirar dinheiro ou desviar as suas verbas para canalizar para a educação. Educadamente, ele olha o projeto, agradece, mas diz que, no momento, a prefeitura não iria auxiliá-lo doando nenhum terreno, nenhuma casa e nem dinheiro para dar prosseguimento ao seu projeto. Aquele professor, pacientemente, explica ainda, dizendo que, naquele município, havia uma deficiência do ensino fundamental muito grande e aquele projeto iria lhe auxiliar na sua gestão. O prefeito, tomando aquilo como uma invasão da sua responsabilidade, acaba muito que ofendendo aquele senhor professor e dizendo que ele estava interferindo na sua gestão e que a reunião estava encerrada. Sai aquele professor, cabisbaixo, muito triste, porque em seu coração realmente havia a grande vontade de auxiliar na educação fundamental daquele município. E começa a caminhar e vai caminhando e vai para a sua casa. Durante a noite, quase não consegue conciliar o sono e sempre rezando e orando, pedindo a Deus uma luz para que ele conseguisse concretizar aquele projeto. Acorda de manhã no dia seguinte com a mesma aflição no coração e resolve passear pelos bosques que havia ali naquela região. E começa caminhando pelo bosque, pensando e pensativo e orando e pedindo intuições e sempre ligado com o plano espiritual e não percebendo acaba entrando num mercado muito grande da região. E o mercado naquele celeuma muito grande, muitas pessoas indo e passando e ele quando percebe está no meio do mercado. Havia uma senhora muito distinta, muito rica, que observa aquele senhor de cor e achando que era uma pessoa qualquer e fala Ei, velho, vem cá, pegue esse fardo de verduras e me ajude a carregá-lo. E aí o professor sem pensar nada do alto do seu conhecimento e dos seus títulos pega de boa mente aquele fardo de mais de 30 quilos coloca nas costas e começa a acompanhar aquela senhora por mais de um quarteirão ou mais de 500 metros com aquele peso muito grande para sua compreensão física muito pequena. Chega exausto naquela casa que era uma casa maravilhosa entra dentro da casa deposita o fardo ali e aquela senhora diz para ele que naquele dia ela receberia sete ilustres pessoas da cidade e ela iria dar uma festa se ele não gostaria de ajudá-la na manutenção das coisas. E ele então sem pensar não tem problema ajuda a senhora no que a senhora precisar. Então ela pede para ele cortar um monte de lenhas para usar o fogão a lenha. Aquele professor que nunca havia pego no machado e começa a cortar os fardos de lenha e vai cortando e suas mãos já em bolhas em calos e até sangrando consegue cortar todas as lenhas e coloca ali perto do fogão a lenha. E a ela mais uma vez pede para que ele limpe a coifa porque estava muito suja e não queria que caísse nenhuma fuligem na comida. E ele sem pensar novamente pega o pano e vai limpando e vai limpando e já fica todo sujo terminando o serviço ela pede para ele buscar um pernil numa padaria que ficava a mais de dois quilômetros de distância. Sem pestanejar o professor pega vai até a padaria pega o seu pernil e traz. Quando ele traz o pernil começa a entrar os ilustres visitantes que fariam ali a lauta refeição. A primeira figura que entra é o prefeito. E aí o prefeito observa e vê e reconhece aquele professor que veio no dia anterior fica assustado porque ele está todo sujo e trabalhando como um mendigo praticamente ali e aquilo naquela situação daquele almoço ele fica muito incomodado e em determinado momento chama a dona da casa e fofoca para ela o que estava fazendo aquele professor ali. E aí ela sabendo que era um professor respeitadíssimo com vários títulos também fica agastada porque trata ele como um simples serviçal. E aí então acabado aquela lauta refeição ela chama o professor e pergunta muito constrangida quanto era os serviços do dia. aí o professor pelo amor de Deus estou aqui para lhe ajudar não quero absolutamente nada foi um prazer lhe servir despede daquela senhora e vai para a casa. Ela incomodadíssima no dia seguinte vai até a prefeitura conversa com o prefeito trata de determinados assuntos pega o endereço daquele professor e vai até a sua casa. Bate na porta na hora que o professor olha aquela senhora distinta ela chega e fala olha os seus problemas estão solucionados a partir de hoje você pode usar a minha casa era uma casa enorme que daria para fazer uma bela escola já conversei com o prefeito já está tudo acertado tudo que você precisar a prefeitura vai fornecer a partir de hoje o seu projeto será realizado então vejam aquela pessoa aquele professor passou por todas as humilhações acreditou confiou perseverou e as coisas aconteceram e é isso que acontece nas nossas vidas só que nós não percebemos as coisas vão aparecendo situações vão se modificando e vão melhorando mas nós não percebemos então que possamos entrar no ciclo das coisas e o ciclo das coisas nada mais é que o ritmo da natureza não deixemos que a nossa ansiedade ultrapasse o ciclo da natureza e perseveremos nas nossas situações mesmo que num primeiro momento achemos que elas são de difíceis muito difíceis de serem ultrapassadas mas elas vão terminar tudo começa e tudo acaba não há nenhum mal que seja eterno apenas o bem e o bem cedo ou tarde ele vai aparecer nas nossas vidas se nós estivermos conectados com eles que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre obrigado irmãos de caminhada vamos então perseverar todos os dias da nossa vida vamos ter o costume de manter altos propósitos para que o dia de amanhã seja muito 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 melhor e assim agradecido que estamos pela lição de hoje vamos pedir a Jesus que nos acompanhe vamos pedir a Jesus que nos dê a oportunidade de manifestar sua presença em todos os instantes de nossas vidas agradecidos pela doação por doar por receber por oferecer e assim vamos nos preparar para os passes para a água fluidificada que estará ali pronta para nos ofertar o remédio que precisamos vamos também agradecer humildemente a Jesus pela companhia em nossa caminhada fazendo a oração que ele nosso mestre nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos Senhor de todo mal que assim seja graças a Deus e não nos deixeis